Golpe militar no Brasil. Sarney vai às rádios do Maranhão e defende João Goulart e a legalidade. Os militares tomam o poder. Oportunista, Sarney muda rapidamente de lado. 1979. Oportunista, Sarney, na arena, apoiava os militares na repressão à luta de um metalúrgico barbudo, Lula, preso pela ditadura que Sarney defendia. 1983. Sarney ajuda os militares a derrotarem o projeto das diretas já no Congresso. 1984. Com os militares enfraquecidos, Sarney não perde tempo. Se aproxima de Tancredo Neves, de quem foi vice-presidente. Tancredo morre. 1985 a 1989. O Brasil com Sarney. Enfrenta a maior crise econômica da sua história. O país entra em moratória. A inflação passa dos 80% ao mês. O Congresso instala a CPI da corrupção do governo Sarney. 1994. Rosiana segue os passos e o exemplo de oportunismo do pai. Apoia Fernando Henrique contra Lula. Eu estou ao lado de Fernando Henrique, dos senadores eleitos. Rosiana se elege. 1998. Oportunista repete o apoio à FHC de novo contra Lula. Reeleita deixa ao final de seu governo o Estado com os piores indicadores sociais do Brasil e o Maranhão como campeão da pobreza. 2006. Lula libera as pesquisas. Rosiana é do partido que apoia Alckmin. Ela esconde Alckmin no primeiro turno, traz seu partido e anuncia apoio a Lula no segundo turno. Puro oportunismo. Rosiana é assim. Puxou ao pai.